Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Gunner aqui. Eu tô com a Tigrex Hole, com 297 de ataque, com Power Barrel. Eu tenho um desvio ali à direita no tiro, né? E a minha velocidade de recarregar o tiro é razoável, né? É abaixo de razoável, na verdade. Eu tô com tiros aqui de normal 1, 2 e 3. Pierce, Pallet, Craig e Clusty. Por exemplo, eu vou usar mais só o normal, né? Eu também tenho aqui Freeze e Dragon, né, galera? Freeze, ele ia me ajudar muito, porém, tem apenas dois tiros aí, não compensa, né, utilizar. Eu tenho aqui o Grouting Fire de normal level 3. Eu tenho o Craig level 1 aí, que provavelmente eu não vou utilizar. Vou utilizar aí mais os normais, né, galera? Eu tô com o set aqui do Lagomb, com Ice Attack mais 2, inutilmente. Evade Distância... Evade Extender, né, que na verdade vai ir mais longe aí, o Evade, né? A esquiva. E resistência ao frio. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui... Opa, pera aí. Não vou pegar item, não. Vamos pegar a Quest, né? Vamos lá, vamos pegar a Quest aqui, galera. Eu tô limpando as Quests de Low Rank, né? Então vamos aqui enfrentar aí um Xenogre Outbreak, né? Essa Quest aí é um pouquinho complicada aí quando você enfrenta pela primeira vez. Por isso que eu tô indo aí com o set já com bastante esquiva, galera. Eu fiz esse set aqui pensando em utilizar ali o Ice Attack mais 2. Porém, não achei ali uma arma tão interessante ainda que eu possa fazer aí pra utilizar o Ice Attack, né? Vocês podem ver que por isso que a armadura tá com Ice Attack mais 2. Esse set do Lagomb é muito bom, que você misturando aí com talismãs, né, galera? E colocando ali as Decorations, você consegue colocar aí uns... Uns skills muito boas, né? No caso, vocês viram que eu já fui uma vez com o Thunder mais 2. E agora eu tô indo com o Ice Attack mais 2. Então é um set muito versátil aí, né? Provavelmente vai dar pra eu fazer ali de fogo mais 2 e água mais 2 também, né? Vamos lá, galera. Vamos enfrentar o Xenogre. Pera aí. Tiro de Craig. Se bem que eu não sei se eu vou utilizar muito esse tiro, né? Deixa eu começar logo aqui com o Freeze. Pra mostrar pra vocês por que não vale a pena eu vir com o Freeze, mesmo eu tendo o Freeze mais 2. Ó, só pra recarregar é muito demorado, né? Essa arma aqui, ela não é boa aí pra tiro de Freeze. Vamos usar aqui o Mighty Seed. Tá ali o Xenogre. Beleza. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um tiro, dois tiros. Tem que recarregar. Tá, um tiro, dois tiros. Então vai ter que recarregar. Então não vale a pena, né? É, vai ser muito demorado aí. Isso é muito... Tomem muito cuidado aí quando vocês escolherem a arma. Esse é o Xenogre, Xenogre. Não me acerta ou não. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pro... Caramba, não para de se mexer. Ai, pulou o tiro. Vou recarregar. Opa, não, não, não. Ah, beleza. Com mais cuidado, galera. Eu tô ficando aqui pra... Pera aí. Vamos ver se eu consigo acertar agora. Espera um pouco. Beleza. Tá aí. É por isso que eu tava ficando ali perto das beiradas, né? É justamente pra acertar aí... O Mount, né? Deixa ele gritar um pouco. Não vou parar agora que já dá pra derrubar. Pera aí, vamos lá. Crouching Fire. Agora eu vou dar muito tiro aqui, galera. Não tanto, né? Porque eu já perdi um tempo ali. Tem como, se eu não me engano, eu esquivar. Já colocando o Crouching Fire, mas eu não tô lembrado aí. Se é que tem como fazer mesmo, né? Opa. Ah, me deu tempo de esquivar. Lembrando que Gunner aí é um estilo que eu jogo muito pouco. É sempre mais o básico aí de Gunner, né? Mas o que eu sei aí, eu tento passar aí pra vocês, galera. Posição aqui tá boa. Pera aí. Opa. Tá se transformando. Pera aí. Já bolei aqui uma estratégia, galera. Vamos colocar uma Pitfall Trap aqui. Já vem pra essa quest aí com estratégia já de luta, já. Vamos ver se eu consigo cegar ele. Beleza. Olha, já vai querer encher já. Vamos lá. Vamos ao Crouching Fire. Se ele vir atacar aqui, eu tenho a Pitfall Trap aqui na minha frente. A não ser que ele taque os raios, né? Esperar um pouco. Senão eu vou acabar errando todos esses tiros. Opa. Já quebramos ali o chifre dele, eu acho, né? Fazendo um pouquinho de correção aqui no tiro. Você vê que ele dá uma curva pra direita bem considerável, né? Nossa. Quase que eu me joguei no golpe. E lá vai... Ele tá muito afim de carregar, né? Mas pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Ah, não. Bem na hora que ele levantou a cabeça. E aí? Vamos sair fora aqui. E aí, galera. Vou voltar aqui pra próxima... Ah, não. Não acredito que você fez isso, Zinubi. Ele ficou com a cabeça pro lado da parede ali, galera. Eu não vou conseguir acertar a cabeça dele. Vamos dar... Fazer dano aqui no corpo dele mesmo, né? A máquina me trouxou. Legal. Ele foi ali pro perto da parede. Espera aí. Beleza. Eu tô bem longe. Ah, veio demais. Nossa. Eu pensei que ele ia me acertar agora. Espera aí. Deixa eu sair fora da parede. Não confiar nesse Zinuglin, não. E aí? Eu não posso tomar esse golpe nem de jeito nenhum, galera. Eu tô com arma... Essa armadura aqui, ela é muito fraca. Se eu tomar ali, eu vou tomar muito dano. Eu tô falando muito cuidado aí, né? Espera aí. Ah, nossa. O tiro passou ali pela frente dele. Oh, fica quieto, Zinuglin. Vamos lá. Vamos dar dano aqui, hein? Espera um pouquinho pra ver o que ele vai fazer. Beleza. Vou carregar. Vamos lá. Opa. Consegui ali dar um flint, né? Junto com o meu... Ai, cara. Esquevei bem na hora. O tempo é muito certinho esse tempo aí, galera. Mas... Toma muito cuidado. Pera aí. Vamos sair fora daqui. Não sei se consigo voltar. Você me trollou agora. Nossa senhora. O que veio aqui na sorte agora, galera? Pera aí, pera aí. Nossa. Me derrubou ali da plataforma. Pera aí. Deixa eu fazer aí o golpe. Vamos lá. Tem ali 17 tiros ainda de normal level 1, né? Dá muito dano nele. Estou com o Power Barrel aqui nessa arma aqui. É uma arma que já tem um ataque bom. Com o Power Barrel, está com um ataque muito bom mesmo. Opa, pera aí. Ataca na frente aqui. Estamos ali bem próximo ali da cabeça do Zinuglin. Beleza. Está saindo do mapa. Vamos lá, galera. Deixa eu utilizar aqui o Mighty Seed para aumentar o ataque novamente. Deixa eu ver aqui que tiro que eu estou. Uma coisa... Ah, o Craig, galera. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu esqueci de trazer o tiro de... Ah, não. Pera aí. Está ali. Bom, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo cegar ele aqui. Zinuglin. Desce. Oxe, falhou. Ah, não. Perdi uma... Flash Bomb já. Vamos ver se agora vai. Aí, agora foi. Vamos lá. Vamos continuar a nossa estratégia aqui. Vamos tomar um pouco de cuidado. Crouching Fire para 11 tiros. Não sei nem se vale muito a pena, né? Mas vamos lá. Caramba. Toma. 3, 2, 1. Acabou. Agora eu não tenho mais nada de Crouching Fire aí, galera. Como vocês podem ver. Beleza. Vamos trocar aqui o tiro. Vamos para o normal level 2 agora, né? Vocês podem ver ali pelo... Pelo... Pela animação, né? Estava dando um dano bem interessante. Já a distância aqui já não está muito legal. Lembrando que Gunner tem que ter uma distância certa para você bater. Mas de perto está dando um Splash legal. Mas de longe ainda estava dando um impacto maior. Opa. Vou sair aqui. Engatilhar. Está até já básica agora, galera. Só ter paciência que logo mais o Zinugri cai aí, né? Ele acabou pegando o Joe ali, ó. Conseguiu pegar o offline. Opa. Tem que fazer a correção aqui na mira, né? Ah, agora errei o tempo. Agora foi muito antes. Acabou me acertando. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Espera aí. Calma, Zinugri. Calma, calma. Ai, cara. Essa mira aqui está me trolando. Vamos lá. É, conseguiu encher. Porém, já está só o pó já, galera. Olha lá, ele indo embora. Como eu falei, é uma arma muito forte, galera. Heavy Gol Gun é uma arma que tem um dano absurdo, né? A gente com Invade Extender aí, né? Utilizando o tiro correto. Dá para fazer um estrago aí no Zinugri. E eu esquivei na hora errada. Tomara que eu não tome um combo dele aqui, que não vai ser nada legal. Não vou lutar com ele ali. É um lugar muito curto ali. De Gunner ali não é muita vantagem. A gente chama ele aqui para a área maior. E aí para a casa, Zinugri. Vem. Vem cá. Deixa eu ver se eu consigo cegar ele. Ah, perdi mais uma. Mais uma Flash Bomb à toa. Tá com uns tiros de Freeze. Sai fora. Olha como não vale a pena, galera. É apenas dois tirinhos. Mesmo eu tendo Freezy mais dois aí. E o Zinugri sendo fraco contra Freezy. Realmente não vale a pena. Deixa eu dar um tiro de Cluster aqui. Não, não, não. Nossa Senhora. Nossa, quase que ele me matou agora. Para vocês verem, galera. Dois ataques. Dois ataques. Quase que ele resolveu aí. E me finalizou, né? Deu um ataque. Me acertou um segundo ali. Deixou tonto. Quase finaliza. Tá, vamos voltar novamente para o normal. Eu só estou demonstrando aí como é que é os outros tiros para vocês, galera. Mas eu recomendo muito aí ir com tiro de normal mesmo nessa quest. Até se for com essa armadura, né? Se for uma outra arma aí que tenha mais tiros de Freeze, né? Ou até um Rapid Fire de Freeze compensa muito mais. Mas como eu não fiz nenhuma desse tipo aí, eu estou vindo para o normal mesmo. Deixa eu fazer uma estratégia aqui, galera. Eu posso perder essa trap. Mas eu vou correr o risco aí, né? Que é mais seguro. Vou deixar essa trap aqui. A gente fica aqui não muito longe dela. Vamos sentar tiro no Zinugri. Se por acaso ele resolver vir para cima, a trap está entre a gente aqui, né? Ele vai parar na trap. Mesmo sendo uma trap de choque, que ele come, né? A trap de choque. Ou come ou ele nem toma, né? Opa, pera aí. Na verdade ele estava carregado, né, galera? Se ele fosse passar pela trap ali, ele ia desarmar a trap. Agora que eu percebi isso, né? Ele não estava só no modo Frenzy, mas ele estava também carregado. E quando ele está carregado, ele não cai em shock trap. Uma pequena besteira minha aí. Mas vamos lá, vamos pegar o Carve aqui do Zinugri. Tá aí, foi até bem tranquilo, né, galera? Mas com o Evade Extender aí tudo fica muito mais fácil, né? Esses monstros que atacam muito aí, que tem uma área de acerto ali muito grande. Você usa aí o Evade Extender. No caso dessa armadura aqui, você pode alterar aí. Que nem vocês viram, eu posso colocar Thunder. Agora eu coloquei gelo. Se você tiver uma arma elemental boa, ou se você tiver algum talismã, galera, que vocês consigam colocar, por exemplo, Normal Up, né? Ou Pellet Up, por exemplo, Pierce Up, né? Que é o que aumenta o dano desse tipo de tiro, né? Se eu tivesse aqui com Normal Up, seria bem mais vantajoso, né? Acabei nem vendo ali se eu conseguiria fazer umas Decorations de Normal Up. Valeria a pena aí eu vir de Normal Up nessa quest. Mas foi uma quest bem rápida, né? A Revibogão já é uma arma bem forte. Esse set aqui só pela Evade Extender já compensa, né? Então valeu bem a pena aí essa quest, galera. Vamos lá. Vamos pegar aqui os itens. Aí dropou um Horn ali, porque a gente quebrou o chifre dele. Como é um monstro Outbreak, né? Ele dropa ali o Fraze Crystal. Tá aí, galera. É uma quest de 10 minutinhos. Muito rápida a quest, né? Só limpando ali as quests de Low Rank, né? Temos mais uma quest pra fazer, provavelmente de Low Rank, até a gente partir ali pro High Rank, né? E depois eu volto pra fazer a do Rajang de Low Rank. Que no momento, com o equipamento que eu tô, não é possível, né? Fazer ainda a do Rajang. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Não vou completar nada aí da história. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada ao Zinogre, né? O lobo aí furioso, né? Dessa vez. No modo Outbreak. E é isso, pessoal. Se gostaram aí, deixem o like, se inscrevam no canal. E nos vemos aí na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui! Fui!